Salve, salve, galera! Com a Lerpens na área. Bem-vindo para mais um vídeo. Salve, galera! Mais um vídeo de Internet Mobile 2.0 para vocês. Hoje é o grande dia em Induzera. Chega de ficar viajando pela estrada. Agora a gente vai ter um lar em Induzera. Vamos construir nossa base. Baseada, como no vídeo anterior, nós pedimos opiniões para vocês. Mas teve um inscrito aqui que deu uma sugestão e nós gostamos da ideia. Então estou saindo daqui do local de onde nós terminamos o último vídeo. E vamos fazer uma jornada até o novo local. Onde é que é o novo local? E quem é o inscrito, King? Ele deu... Tá pega, Induzera. Respira, respira. Calma. Muito zumbi, Induzera. Sério? Nossa, vem para... Ai, Induzera, estou lascado. Pera aí, inscrito, já manda o seu salve. Calma aí. Galera, aproveita. Vamos ver até o King. Se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like. E aí, ansioso para a versão 3.0? Saiu novidade sexta-feira. Já assistiu? Corre lá assistir. Rapaziada, vai ser uma jornada muito épica. Consegui, Induzera. Por conta que nós vamos ter que... Que abastecer o carro na metade do caminho. Vamos ter que parar em alguma cidade para se alimentar até chegar ao destino, né, King? Exatamente. Fora que a gente vai precisar de estoque, né, Induzera? Agora, agora já estou na zona safe, Induzera. O mano Shark Ghost, ele falou... Faz na base militar, dentro do alojamento. Já que lá dentro não nasce zumbi. Só tem itens úteis lá. Boa, boa. O cara já mandou papo, Induzera. Para a gente fazer lá na base militar, que é bem útil. Alojamento, correto? Isso. Então, rapaziada, vamos chegar lá e vamos ver se... Se compensa, Induzera. Paredes, chão, essas coisas, né? Lembra também que eu preciso da bandagem... É, bandagem não. É que eu vi bandagem ali e quis pegar. Olha, o cara deixou uma seringa de radiação para trás. Cara, eu estou sem espaço. Ah, está explicado. Está explicado. E aí, o que você vai precisar? Um machado, Induzera. Para conseguir a gente coletar a arma. Errou! Oh, árvore, né? A arma não tem arma aqui. O jogo está todo perdido, Induzera. Cadê? 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 O que é esse aqui? Monte, né? Ah, que triste. Bora pro carrinho, Induzera. King, aquele negócio lá que eu perdi aquela vez, não é esse? Aham. Mas não vou pegar mais, não. Ele não me quis. Ele, eu acho que é nota. Alguma coisa assim, Induzera. King, bora, bora começar a nossa jornada. Bora, bora, bora. Induzera, olha aqui. Logo um acampamento, rapaz. Nossa, King. Nunca veio aqui, não. Nunca veio aqui, Induzera. Esse daqui, né? Não conheço. King, o zumbi aí. King. Mano, eu fui batendo o zumbi e eu peguei um chocolate, King. Ah, beleza. Aí sim. Vai matar ele de diabetes. Aqui é novo, hein, mano? Eu acho que aqui é bom. King, você tá bem? É, depois que o zumbi o cara vem me perguntar, galera. O cara é... Na hora que falta um, eu pergunto se quer ajuda. Rapaziada, daqui vai ser bomba pra alimento, hein? Tô vendo zumbi. Pau. Será que tem um machado aqui, Duzera? Nossa, é verdade, King. Você vai precisar de um machadão, hein? O crouch é bom. Precisa. Tem galão. Eu não vou pegar mais galão, não. Chega de galão, rapaziada. Pega aí, abastece e depois você dropa. Por quê? Ele vem sempre full? Aham. Sabia, não. Nessa. Deixa eu ver, rapaziada, meu inventário. Eu tô com dois, King, já, mano. Vacina, doze crouch, mochilinha já no pente. Não, mochila é o que mais acho agora, né? Opa, não tem. Pera aí, rapaziada. Caraca, o tempo tá passando muito rápido, velho. Já tá de... Manhã será, né? Achei um cantil. Será que funciona? Eu acho que, tipo, se você pegar a água do mar, ela vai ter radioativo. Vai tá suja, né? Vai tá suja. E aí, King, você achou alguma coisa de bom? Não. Só crouch. Zumbi, 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 zumbi. Zé. Tomou dano. King deu uma marratada. Ó, um envelopinho, dozeiro, que a gente fala. Que a gente fala de atualização aqui, ó. Vermelho aqui. Cuidado, zumbi. Pega envelope aí. Segurou, segurou. Cadê, cadê, cadê? Aqui no banco, Zé. Pô, pior que eu tô sem, King. Espaço. Dropa alguma coisa e pega. Ah, envelopinho, envelopinho. Peraí, peraí. Dá grana, dá grana. Dá item, na verdade, né? É, ele vai dar item. Vamos ver, vamos ver qual que vai ser o item. Tadadá. Dá isso. Uma madeira. Ó, uma seringa. Não, essa é o meu. Essa é aqui debaixo de mim. Ah, uma madeira. Uma madeira, King. Já é um sinal pra gente conseguir. Já quase, dozeira. King, você consegue levar ela? Não, dozeira. Eu tô cheio. Você tá sem espaço, não? Tô sem, dozeira. Tô despeito, despeito. Então, rapaziada, vai ter que, infelizmente, deixar. Vai pegar depois, dozeira. Depois, né? Vai ficar pra próxima. Bora? Bora, bora, bora. Obrigado, meu Uber. Obrigado por ter deixado eu aqui no meio dos zumbis. Vou, vou, vou. Rapaziada, chegamos aqui na city da banana. Deixa eu pegar. Tem que ficar ligeiro, dozeira. Tem que ficar ligeiro. Não é zumbi, não. É da banana, rapaz. Tô ouvindo mais barulho. Rapaziada, aqui é a última cidade até chegar no nosso destino, King. Bom, que é pertinho aqui, né, dozeira. Tem bastante item essa city. A city da banana vai ser o nosso local favorito. Pegar muito item. Chama. King, eu tô... Nossa, dozeira, agora que eu lembrei. Agora a gente tem combustível. A gente vai poder andar com aquele super mega caminhãozão que tem lá. Qual? O ATP lá, o ATC. Mas aquele lá do aeroporto, ele tá tombado. Não do aeroporto. Ah, é verdade. Na base militar. Verdade mesmo, tem lá, mano. Corre ali na pizzaria antes do dozeira. Corre na pizzaria antes do dozeira. Olha o negócio de... Olha o negócio de massa. Ah, mano, mas não tem nada na pizzaria. Negócio de máscara. O cara tava com fome antes de... Você foi no bagulho de cast? Fui, fui, fui. Daqui que eu saí daqui. Nada de bom? Ai, rapaziada, logo o King deixou aqui, ó. Boa. Eu não fui não, dozeira, não fui não. Caraca, dozeira. Complicações aqui, eu tava no inventário e chegou a zumbir. Não tem nada que tá aqui. Não tem nada aqui, tá? Não sei. Agora você vai ver. Tá, pá! Toma! Uma rogada, fi. O cara tá tirando dozeira. Pegou pelas costinhas, cara. Olha, King. Aqui também tem um, King. Ele tá... Nossa, tava lagadão aqui pra mim, King. Sorte que deu pra mim dar um... Não sai pra lá nele. Sai pra lá, bonitão. Ó, tem vários chocolates... King, olha, eu posso me considerar que eu estou bem de alimentação. Aí sim, dozeira. Vai dar pra nós construir a base legal. Boa, boa, dozeira. E você? É, de alimentação tá de boa. O BO mesmo tá sendo o espaço do zero. A gente precisa construir logo essa base. Nossa, rapaziada, né? Vai querer construir uma das bases mais bonitas. Lembra, rapaziada, que né? Construir uma big base no PC. O cardzinho vai tá aí em cima, rapaziada. Se vocês quiserem ver. Uma base muito grande, né? Que não tem nem jeito, né? Muito da hora. Tem a playlist completa também, né? No canal. Você que curte a turn. Vamos tentar trazer a melhor possível pro mobile também, rapaziada. Então vocês ficam ligados que vai ser monstro, hein? Vai ser monstro. Já se inscreve aí e deixa o like, dozeira. Não pode bobear. Dozeira, chegamos, hein? Chegamos, hein? Cuidado, ó. Rapaziada, vocês viram ao vivo. Eu roubando isso aqui, o King. Galera, viram ao vivo. Você deu o machadão de primeiro, King. Boa, boa, dozeira. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Quem aqui vai ser a nossa nova casa? Nossa nova base, hein? Vamos seguir o conselho do amigo. Vamos analisar certinho o que ele falou, dozeira. Ele falou que o abrigo. Vamos ver se não tem zumbi lá mesmo. Se tiver, o cara trolou nóis, dozeira. O cara trolou nóis. Ó, aparentemente aqui não tem nada, dozeira, ó. Tá vendo? Vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí, peraí. Aqui dentro mesmo não nasce nada. É só mais na lateral. Nossa, mas isso aqui é cheio de zumbi, né? Ainda tem que sair da base já fuco preparado. Já fuco a martelão, só no... Ó, essa primeira não tem. Vamos conferir a segunda, porque possa ser que teve uma sorte. Comenta aí também, Char, qual que você sugere da gente fazer. O próximo episódio a gente já traz, né, dozeira. Se tem diferença dos itens que spawnam em cada uma também, né, King? Sim, sim. Ó, tem bastante coisa pra arma aqui, né, dozeira, que a gente viu. Ainda bem que tem aquela cidade perto pra alimento. É, King, realmente... Não libera. Dentro não, mas na redondeza sim. A gente tem que tomar cuidado na hora de nascer, dozeira. É, tá bem, tá bem. Não, mas não vai fechar essas portas, King. Vamos tentar dar um jeito de fechar essas portas aqui e fechar as janelas. Verdade, verdade. Boa, boa, boa. Ó, tem um serrote aqui embaixo da cama, dozeira. Mais um sinal que é pra fazer a base, né, dozeira. King, achei uma bolsa. Bolsa? Cadê, 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 cadê? Porrada? Pancadona? E aí, rapaziada, e aí? Coloquei, vou colocar. Caraca, é verde. Acho que é a milita, hein? Nossa, King, tá muito mais itens, King. Boa, boa, dozeira. Isso aí, sim. Eu liberei a cinco de mão, aí eu agora posso ter cinco produtos na mão. Essa aí que o mano Wagner falou, bravíssimo, dozeira. Top, ó. Muita sorte aí, King. Aqui, dozeira, aqui no outro tem o carro que eu falei pra você, ó. Vamos lançar ele, hein? Vamos, bora, bora. Vamos lançar ele. Vai ser o nosso próximo carro. Já, ó, tem, já tem um galão pra abastecer. Nossa, teve azar, hein? Dava pra nós ter saído com ele. Boa, dozeira, cola, cola, cola. Estamina aqui é triste, estamina é triste. Ele, ele tá só sem combustível, é isso? Aham. Upa, dozeira, pelo amor, mano. Você tá cheio de XP aí. Upa, essa estamina, rapaz. Filé, já era, King. Esse já é nosso, já. Então, ó, só tá a nossa, dozeira. Já, tá estilosa aí, tá estilosa aí. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho mais longo, como vocês pediram no comentário. Já vai deixando aquele like e manda pra geral. Não esquece de passar lá no vídeo de sexta-feira, que foi um recadinho, novidade do 3.0. E, bora que bora. Já, vai. Manda pros amigos. Assiste os vídeos recomendados do canal. Valeu. Falou. King, fiquei bonito aqui do lado dele? Ficou, ficou lindo. Ficou, ficou lindo. Então, rapaziada, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri